Oi, gente! Como vocês viram aí? Hoje eu vim falar da experiência com lencinho bebê limpinho. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Gente, esse é o lencinho aqui. Ó, eu achei a forma bem pequenininha. E aonde que eu levo esse lencinho? Dentro da bolsa. Vocês sabem, eu vou até pegar o que tem aqui, que acabou. Eu sempre ando com um lenço dentro da minha bolsa, né? Se acontece alguma coisa, limpar a mão, mesmo que esse aqui não tá falando, tá? Que pode limpar a mão, mas ela é mãozinha, eu limpo. Normalmente tá na correria e pra pegar a bolsa, ó, a gente não tá, eu uso esse daqui. Porque eu tava usando o da personalidade, que eu vou pegar até pra vocês, peraí. Ó, acabei de pegar. Esse aqui acabou, é o pocket da personalidade. Bem positivo, ele é bem igual o lencinho, bem legal, ele tem textura e tudo. Mas ele é, tipo, mais caro que esse aqui. E esse aqui é R$3,50 e esse aqui acho que é R$4. E esse aqui vem 20 toalhinhas de 20 por 15. E esse aqui vem 40 de 20 por 12. É menor, tá? Mas esse aqui não é o... Então, bora lá, ó. Aqui já tá o preço, eu não tirei pra vocês verem. Eu paguei R$3,50 pra deixar na bolsa. E me surpreendeu bastante. Já usei no Corpo Lino Davi poucas vezes. Eu vou falar agora mais, é, utilizando ele na mão, limpando as coisas. Mas, bem positivo e já falo pra vocês, porque me surpreendeu demais. É, toalhas umedecidas, bebê limpinho. Fórmula suave, de R$99,00 de água, hipogênico, não contém álcool hélite, proteína do leite. Qual lenço vocês lembram desse? Snow Baby. E aqui, ó, é o mesmo fabricante. R2M. Contém 40 lencinhos de 20 por 12, aloe vera, testado dermatologicamente. E, ó, é uma embalagem bem bonitinha também, bem delicadinha. Deixa eu ver aqui na parte de trás. Está falando alguma coisa que pode. Mas está bem igual o do... A orientação da Snow Baby, né? Porque é o mesmo fabricante. Mas, não está falando. Mas eu utilizo esse bonitinho aqui. Mãozinhas do Davi, nas partes íntimas, lógico, né? Mas eu deixo ele na bolsa. Vou colocar aqui na bancada, mostrar ele pra vocês e dar os meus intimatos finais do que realmente esse lencinho promete. Vamos lá. Aqui está o lencinho, né? Bebê limpinho. É um ponto, né? Que eu não gosto muito. É que não tem o flip, mas é o de menos, porque essa cola é muito boa. Ó. Está vendo? Muito boa. Mesmo. E toda vez que eu tiro, às vezes sai dois, mas a maioria sai, né? Um. Vamos lá. Ó. Mas está vendo que já saiu outro, né? Hum. Vou criticar, né? Porque também é muito baratinho, né? Gente de Deus. Muito baratinho. Ó. A colinha está aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem dobradinho assim. Aí você tem que abrir. Ele não é um lenço tão grande, né? Como vocês estão vendo, também a embalagem é pequenininha, ó. Está vendo? Eu acho que ele é maior aqui. Mas aqui, ó. Está vendo? Ele é bem pequeno. Tipo, de comprimento, ele é grande. Mas de largura, ele só tem 12. Nem sei se realmente tem 12 aqui, viu? Mas bora lá, ó. Ele é um lencinho até estruturado. Não é tão vazado, né? Ó. Vamos fazer o teste aí, ó. Se esticar um pouquinho mais, eu acho que eu chego a rasgar, ó. Ó. Quase rasgou aqui, está vendo? Mas, né? Eu falo pra vocês. Eu não sou de ficar abrindo bem, bem. Esse aqui, ele é bem molhado também. Ele lembra muito o Snow Baby Noite, viu? Porque ele é bem molhado. Lógico, o Snow, ele é mais estruturado. Ele é melhor. Mas em questão à umidade, se você não gosta... Olha isso aqui. Quanto de espuma esse bonitinho faz. Então, na hora de você limpar a mão do bebê, essas coisas... Meu, é bem positivo. Bem positivo mesmo. Principalmente se você tá na rua, você não vai precisar colocar... É... Buscar água. Porque olha esse lenço. Vou gostar aqui, ó. Vou apertar aqui pra vocês. Mas tá saindo mais espuma, né? Vou pegar outra aqui pra vocês verem. Porque eu apertei tanto que o bichinho ficou com mais espuma. Mas, ó. Vou tirar um daqui. E vou apertar só pra vocês verem a questão da umidade aí, ó. Ele é muito molhado. Mas muito molhado mesmo. Ele ganha do Snow Baby de noite, né? O noturno. Na hora de dormir. É... Mas, igual eu falei pra vocês. Esse aqui, eu tive mais experiência com limpando a mão do Davi. Quando eu vou na rua. Principalmente quando eu vou levar ele na escolinha. Ele pega alguma coisa e aí eu limpo a mãozinha dele. Tá? Então, é bem positivo. Em questão a limpar, ele limpa. Não vou falar que ele não... Ó, saiu mais de dois aqui. Tá vendo? Em questão a limpar, ele limpa. Mas, gente, ele fica espumoso assim no bumbum do neném, né? Se você não gosta, já não aconselho você comprar. Mas, em questão a limpar a mão do seu filho. Principalmente se você estiver na rua, meu. Muito positivo. E agora eu vou dar meus intimados finais com esse lencinho aqui. Eu tirei pra não estragar. Mostrar pra vocês aqui no corpo. Ver que ele é bem estruturado. Estruturado. Mas, é isso. Como vocês viram aí, se você quer um lenço molhado demais, bebê limpinho. Gente, é muito molhado. Aqui tá o lencinho, né? Ele vem dobradinho. Aí você tem que abrir, né? Mas, ó. Ele é bem estruturadinho. Por ser R$3,50. Tem R$40 aí, ó. Ele é bem estruturadinho. Se você quiser usar nas partes do Davi, não teve alergia, nem nada com ele. Mas, esse eu utilizo dentro da minha bolsa. Fica na minha bolsa pessoal. Até mesmo pra mim. Pra mim. Pra a minha pessoa usar, né? No dia a dia. Se eu precisar limpar a mão, alguma coisa assim. Já utilizei pra limpar a minha boca. Não utilizei no Davi, mas na minha boca usei. Não tive alergia nenhuma. E ele é muito molhado. Então, o ponto positivo pra você deixar na bolsa é que você, às vezes, sei lá. Seu bebê sujou a mão, sujou alguma coisa. Você não precisa atrás de água. Porque ele é muito molhado. Muito molhado mesmo. Olha isso aqui. Muito molhado mesmo. E a questão dele ser bem espumoso, tá? Muito, muito espumoso aí. Então, se você não gosta disso, parece que você tá passando uma espuminha no bumbum do seu bebê. Você não vai gostar. Cheiro. É um cheirinho de talco. Ele tem um cheirinho de talco. Bem talco. Diferente do Snow Baby. Mas ele tem um cheirinho de talco. Não é um cheirinho de talco tão enjoativo. É um cheirinho bem gostosinho. Bem gostosinho. Porque se fosse enjoativo, eu ia falar. Mas não é. É bem gostosinho. Então, esse lencinho aqui, gente, me surpreendeu demais. Volto a comprar? Volto. E também, eu acho que eu já vou comprar ele pra mandar pra escola, viu? Porque esse daqui, ó. Eu paguei R$4,50. E ele vem R$45. E esse aqui, eu paguei R$3,50. E ele vem R$40. Então, provavelmente, eu vou comprar esse aqui pra mandar pra escola. Tipo, R$3,50. Igual eu tô fazendo com as fraldas, né? E é bem positivo. Gostei demais desse lencinho de verdade. Mas o vídeo de hoje foi esse. Comenta aí qual foi sua experiência com o bebê limpinho. Se você já usou. Se você teve dúvida. Ou agora, com esse vídeo, você vai comprar ou não comprar. Porque tem gente que não gosta de lenço. É molhadão. E esse aqui é muito molhado, gente. Acho que foi o lenço mais molhado que eu peguei. Até hoje aqui, usando com o Davi. Ele é muito molhado. Mas em questão da estrutura. É por ser um lenço barato. Bem legal mesmo. Me surpreendeu demais da conta. Tá bom? Mas se já gostou desse tipo de vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui! Tchau, tchau.